Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Então mente aí Que a culpa é nossa Mais uma Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem ferinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por falta é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Por fora quando você me chama de amor E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora Na que suferinha Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não tava Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Nadie sonha O farinha Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Peço mais uma dose pros cachaceiros Na de ser feliz Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Pra tocar no palidão e no seu coração Bora, tá deslessa? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstro Cê não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro Julinho Convaga Salvador, tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Rádio surferinha velha Pode um sinal vida Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Pra fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Carassão, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Caiu a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Carassão, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Tô livre Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Eu já borrei batons pela cidade Eu já borrei batons pela cidade Mas eu sou um trouxa O que eu estou fazendo Eu já borrei batons pela cidade A cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade Falar que é pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Calma Deixa eu respirar Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah Agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não pôr Pra esse erro gostoso